Bom dia, bom dia galerinha, bom dia para minha amiga, primeiramente amiga Goretti que ela foi quem me ajudou, me deu apoio, todos os apoios foi da mão dela para ela me arrumar as coisinhas para mim comer, que eu estava sem nada em casa eu agradeço a todos os amigos, essas galera que foi ajudou esse pessoal lindo, esse pessoal de Deus que me ajudou hoje eu estou aqui na minha casa, com meu armário cheio, graças a Deus não está faltando nada através, primeiramente, da minha amiga Goretti, entendeu? a jornalista, está entendendo? Goretti o quê? Goretti Videlis, entendeu? Deus abençoe ela, Jesus protege a família dela toda e principalmente do pessoal que me fizeram essa doação está entendendo? todos vocês, galerinha, que me fizeram essa doação, eu agradeço Deus abençoe muito vocês, nunca lhe faltará para vocês Jesus protege a família de todos vocês todos vocês que me ajudaram, eu estou agradecendo, está entendendo? a vocês é porque eu lhe digo a você que hoje eu tenho alguma coisa em casa meu armário estava seco, agora está cheio está cheio, está entendendo? não está faltando nada está entendendo? através dos filhos de Deus, esses meninos de Jesus essa mulherada de Jesus os meus conhecidos a minha família, meu primo conhecido por Leandro me ajudou também, me deu uma feira também uma cesta básica está entendendo? a todos vocês, pessoal não ignorem o que eu estou falando assim se eu estiver falando errado hoje eu estou mostrando aqui a vocês nunca vi meu armário assim parado sem serviço precisando de serviço para manter minha casa o porém, pessoal o que só está faltando aqui na minha casa eu não nego para ninguém é só o meu aluguel que eu estou sem ganhar o meu aluguel não ganhei meu aluguel estou com dois meses de aluguel atrasado cada mês é 250 os dois estão dando 500 contas eu estou sem capacidade de arrumar esse dinheiro que eu estou parado já andei, já lutei mas confiado em Jesus vai me dar o meio de eu pagar meu aluguel e muito obrigado, Goreta obrigado, galerinha vocês, abençoados todos vocês sim, meu amigo que eu não sei o nome dele da Railux Branca meu amigão chegou na minha casa me deu uma cesta completa me deu uma cesta completa um fardo de arroz um fardo de feijão me deu uma caixa de vinho entendeu que eu não sei como é o meu nome dele que eu estou esquecido entendeu esse também eu agradeço muito a ele Deus abençoe ele e não é nunca faltar para ele olha Goreta eu quero que você divulgue isso aí pode divulgar que eu estou mandando eu estou agradecendo todos vocês eu me chamo Francisco moro aqui ao lado do senhorzinho Armário casa 37 é o rapaz que todos vocês me ajudaram ok vou mostrar aqui a foto dele aqui e botar um pouquinho da foto dele aqui segura aí Francisco obrigado galerinha Deus abençoe todos vocês que me ajudaram Jesus Cristo Jesus Cristo protege a família de vocês hoje estou como eu estou dizendo meu armário está cheio de assas a Deus primeiramente Deus segundo Goreta entendeu que ela arrumou essa campanha para mim entendeu e todos os amigos me mandaram tudo isso para mim hoje eu estou comendo eu agradeço todos vocês que Deus abençoe a todos Deus abençoe todos vocês galerinha estamos juntos estamos juntos graças a Deus e meu amigo da ilux branca e a Leandro e a meu primo Leandro e a todos meu primo Leandro mais da família full da família que me ajudou bastante eu agradeço muito que Deus abençoe a toda galerinha que encheu a nossa barriga todos vocês que me ajudaram galera Deus vai proteger vai dar mais felicidade mais paz e nunca faltará nada para vocês Deus abençoe amém que nunca há de faltar o pão de cada dia na mesa de nenhum de vocês um abraço Goreta eu quero isso é divulgado vocês para mim amiga estou fechando meu armário que estava seco hoje está feio agora Senhor aleluia essa galera linda